Tá todo mundo junto e misturado. Dia 23, o bicho vai pegar, é no Coke City. Valeu, louro! É cerveja na fila! Filma todo mundo aí na fila! Na fila! Na fila! São 15 caixas de cerveja. 20! Por conta de louro do refúgio. Vamos chegar... Atenção, galera! Não pode furar a fila. São 20 caixas de cerveja. Só louro do refúgio faz isso. Entendeu? Só louro...